Música Desde janeiro que a Potalk se encontra em novas instalações no centro de Avanca. Dispomos de uma grande variedade de moda infantil que vai dos 0 meses aos 18 anos com marcas como Play-Up, Gente Miúda e Maioral. Apareçam. A Expo Florestal teve lugar em Albergueria, na Senhora do Socorro, nos dias 3, 4 e 5 de maio. Esta exposição dedicada à floresta e aos seus agentes reuniu milhares de pessoas nos 3 dias e levou a Albergueria ao Ministro da Agricultura, Assunção Cristas, que afirmou no final que gostou de que viu e que o seto da madeira é um dos pilares de Portugal. Bom, o primeiro balanço que temos que fazer é extremamente positivo. Nós tínhamos programado a recepção de aproximadamente 2.500 crianças e é com muito agrado que nós registramos uma enchente, como vocês puderam captar as imagens, mais de 3.500 crianças que nós recebemos no primeiro dia. Temos uma parceria com o Clube da Floresta Prozep, em que envolveu qualquer coisa como 8 distritos do país. São 32 conselhos em que nós recebemos visita de clubes de floresta. Houve um conjunto de atividades que foram feitas já há um ano nesta parte, em que foram feitas 8 exposições de trabalhos realizados por estas escolas e hoje as pessoas podem ter a oportunidade de ver essas 8 apresentações na Expo Florestal, em que foi entregue o prémio aos vencedores desses 8 concursos que nós desenvolvemos a nível desses 8 distritos. Isto é importante, vamos dizer, 3 dias de intensa atividade, que às vezes nos dê um resumo muito rápido destes 3 dias. Temos como ponto alto o aumento de países que nos visitam e que expõem cada vez mais aqui na Expo Florestal. Temos uma perspectiva e é de realçar já no primeiro dia a quantidade de espanhóis que nos visitaram. Ano para ano, cada vez mais podemos afirmar a Expo Florestal como o maior evento da Penínsia Ibérica. Hoje, na parte da manhã, houve um conjunto já de demonstrações de atividades em que foi a língua, em que se ouviu mais na feira foi a galega. É extremamente curioso nós vermos tanta quantidade de pessoas de fora a visitar o nosso país para esta feira. A feira continua a surpreender-nos pela positiva, pela qualidade dos temas e da quantidade de seminários que nós organizamos. Nós este ano temos qualquer coisa como 6 seminários no qual é destacar já o primeiro que houve da parte da manhã que esteve completamente cheio sobre a criação de postos de trabalho no setor florestal. Amanhã vai ser o dia profissional em que vamos ter efetivamente um enchente de profissionais. Há de realçar como positivo também a quantidade de visitantes que cada vez mais nós temos mais fora do país. É assim, de facto nós começámos há 11 anos com uma organização tripartida da ANEFA, da Associação Florestal de Baixo Fogo e dos Bombeiros da Algaria. Estamos na 8ª edição porque já estamos na 3ª edição, bianual. Portanto nós há 6 anos começámos a fazer de uma forma bianual. Sim, não sei se compartilho a sua opinião, se é o coroar, porque nós de facto desde a 1ª edição que fazemos a única feira do género no país. Portanto, há algum tempo que já temos a maior feira do país, que é a única, e estamos este ano, por um número de expositores e visitantes, somos uma feira, a maior feira ibéria. Portanto, deixo-me perguntar-lhe só o seguinte, temos aqui dezenas, dezenas de empresas, se calhar, da área a expor e, enfim, a expor os seus produtos, mas, por outro lado, temos muitos seminários, temos as crianças, milhares de crianças que vieram visitar a feira. Vamos falar um pouquinho das crianças, elas estão aqui para sensibilizarmos as crianças, que é necessário também respeitar a floresta e que há regras e devemos cumprir. Sem dúvida. Portanto, hoje tivemos 3.500 crianças, passaram por este recinto, portanto, são crianças do distrito Tabeiro e do distrito Limítrofos, Porto e Coimbra, e, de facto, isso é uma sensibilização para esta juventude, sensibilização para a floresta, são trabalhos que me ensinam desenvolvidos nas próprias escolas, também através da Prozep, e, portanto, de 2 em 2 anos, é o culminar de 2 anos de trabalho e vem aqui à Expo Florestal mostrar os trabalhos envolvidos nos últimos 2 anos. Os bombeiros têm uma grande complicidade com a floresta, se lhe podemos chamar, não é? Sim, sem dúvida. Naturalmente que os bombeiros são parte integrante da floresta, portanto, aquilo que os bombeiros pretendem é que, através destas instituições e estas organizações, melhorem o ordenamento da floresta, para que os bombeiros possam desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível. O Sr. Presidente, aqui a Expo Florestal, a 8ª edição, uma organização conjunta de algumas associações, inclusive as bombeiros montados da albergaria, muitas crianças, muitas árvores, muita sensibilização também para a floresta, para si também é um orgulho termos aqui milhares de pessoas. Claro que sim, obviamente, a Câmara Municipal fica muito satisfeita para esta 8ª edição da Expo Florestal 2013. A Feira Esta, que obviamente a Câmara Municipal, no seu início, juntamente com a Associação Florestal de Baixo Bogo, a Associação Humanitária de Bombeiros Montares da Albergaria Abelha e a ANEFA, portanto, fomos organizadores desta grande feira, portanto, que foi a primeira edição. Um sucesso fantástico, que obviamente a partir daí ganhou asa e que hoje a Câmara Municipal sente-se muito feliz por hoje ser, por estarmos aqui na 8ª edição. Este Conselho realmente é o Conselho Verde. É um Conselho Verde. 70% do Conselho da Albergaria Abelha é florestal, como sabe, vive, muita gente vive da silvicultura, e obviamente é um orgulho para nós termos, efetivamente, uma floresta bem ordenada, bem trabalhada. E aqui uma palavra de agradecimento e de reconhecimento a todo o trabalho que a Associação Florestal de Baixo Bogo tem feito em prol da Floresta do Conselho da Albergaria. É um trabalho magnífico, um trabalho que tem feito na área da certificação, na área do esclarecimento dos produtores florestais e, obviamente, estamos muito felizes por isso, porque, obviamente, somos parceiros, damos instalações à Associação e, obviamente, a Câmara Municipal está sempre, sempre disponível para ajudar e para colaborar com as suas instituições do Conselho. O melhor presente, realmente, é ter aí a chegar à Ministra da Agricultura, até aí, mas cá, pronto, isso é o melhor presente que o Governo pode dar esta feira e ao seu Conselho também, não é? Sem dúvida nenhuma, obviamente, a gente gosta muito de receber os nossos governantes, seja eles de que partido for. A Albergaria Abelha sempre esteve de braços abertos para receber todos os governantes, porque a Albergaria Abelha tem passado muitos governantes de vários governos e nós, na Câmara Municipal, temos sabido dialogar com todos eles, temos sabido tirar grande proveito para o município da Albergaria Abelha e, hoje, a Albergaria Abelha, fruto desse trabalho de parceria com todos os governos, com todos os ministros, com todos os secretários de Estado com quem temos trabalhado, temos um Conselho de grande qualidade, um dos Conselhos na vanguarda do Distrito de Abelha, nos orgulhamos muito pelo trabalho que realizámos ao longo destes 12 anos no Conselho da Albergaria Abelha. Para si, foram 12 anos também de uma grande experiência no ambiente. Sem dúvida nenhuma, olha, deixe-me dizer-lhe com muita tranquilidade o seguinte, eu, antes de chegar à Câmara Municipal, era professor, portanto, já, como professor de Educação Visual e Tecnológica, já trabalhava estas matérias com os meus alunos e, portanto, os meus alunos e toda a equipa da Escola Preparatória da Albergaria Abelha já trabalhávamos há muito tempo os problemas da floresta. Mas, nós já tínhamos na Escola Preparatória da Albergaria Abelha um clube da floresta, portanto, como vê, eu sou uma pessoa muito sensível a estes problemas ecológicos, aos problemas da floresta, aos problemas da natureza e, portanto, quando cheguei à Câmara foi implementar um conjunto de medidas que, efetivamente, já estavam aprendidas, digamos assim, e que, obviamente, foi na Câmara Municipal, fizemos um trabalho também nesse campo, do meu ponto de vista, magnífico. Olá, tudo bem? Se você quiser ganhar dinheiro no celular, no conforto do seu sofá, publicando anúncio pela internet, entre em contato comigo no site www.telexfrioportugal.com.pt Ligue já e faça o seu cadastro. Até já! Tchau! 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 Tchau!